TV Jornal apresenta Retrospectiva 2014 Apoio Cultural ou Depreche Ambiental A gente pode vir ou ficar sem água, existe o risco mesmo, né? Isso é uma realidade Muita sujeira, muitas cinzas e todo o estofado que restou do ônibus ainda estão aqui no local Fica até difícil contabilizar a área destruída pelas chamas Ela já veio dando um soco na minha cara, grudou um monte de menina em mim, me derrubou no chão Em menos de meia hora de primeiro tempo já eram cinco gols para a Alemanha e nada para o Brasil Eu sempre votei e eu acho que é uma obrigação, eu sempre gostei de votar Exercer minha cidadania Bolsas, roupas, itens de cozinhas, entre outros objetos, estavam espalhados pelos cômodos e no quintal da residência Pelo amor de Deus, eu nunca vi um assalto, filho Eu nem sei se eu vou me receber aqui A ousadia é tão grande que os bandidos nem se importam em esconder o rosto Uma multidão se formou no estádio do Pradão O novo zoológico tem 40 mil metros quadrados e 200 animais abrigados Juntos pela água transformou o Particidade Boa noite Boa noite 2014, o ano em que o principal recurso para a manutenção da vida mostrou ser escasso Vimos nossos rios agonizarem na região Vimos mudanças de hábitos, torneiras secarem, acionamentos Vimos os sustos se transformarem em preocupação e necessidade de enfrentar a seca Foi a maior crise hídrica deste século, com chuvas 70% abaixo da média dos anos anteriores Os especialistas não têm dúvidas em afirmar que o ano que chega ao fim vai deixar uma lição para todos nós Que é preciso investimentos para evitar um colapso no abastecimento Pois é Raquel, nessa realidade, neste nosso primeiro bloco, no programa nós vamos tratar deste assunto de forma especial Apontando o problema e mostrando também as ações que a concessionária, que administra os serviços de água e esgoto na cidade Colocou em prática ao longo dos últimos meses para enfrentar os desafios desta nova realidade O cenário começa a melhorar neste mês de dezembro E eu estive em nossos mananciais e preparei essa reportagem especial que nós vamos assistir agora Esperar a chegada de um caminhão-pipa para encher meia dúzia de baldes com água para beber, cozinhar, lavar roupa e até tomar banho Cena de um dia qualquer no sertão nordestino Ou no estado de São Paulo Com chuva até 70% abaixo da média, o nível de quase todos os reservatórios e mananciais que abastecem a maioria das cidades Esteve em situações críticas durante quase todos os meses do ano Mas antes de falar em falta de água, vale relembrar por que ela foi tão evidente em 2014 O último verão que normalmente se caracteriza como uma estação de chuvas Foi um dos mais secos e quentes da história de toda a região sudeste Uma estiagem severa que permaneceu nos meses seguintes E aí com pouca chuva e maior consumo devido ao calor Os rios e represas caíram ao menor nível já registrado desde 1930 O sistema cantareira na capital agonizou Operou em quase todos os meses do ano abaixo dos 10% de capacidade e com um volume morto Assistimos muitas cidades declarando racionamento O levantamento apontou que de 70 cidades que sofreram com a seca, 38 adotaram racionamento no estado E na região, Cordeirópolis e Iracemápolis foram algumas delas Em Limeira, a falta de chuvas também foi real Mas não faltou água Um decreto municipal estabeleceu regras para o uso consciente e a população foi orientada A explicação também está em um conjunto de ações liderado pela concessionária Odebrecht Ambiental Que opera os serviços de água e esgoto no município Foi colocado em prática um planejamento de longo prazo Aliado às atividades preventivas no enfrentamento à crise hídrica Transparência de informações junto à população Resultando em uma autonomia pouco vista nos demais municípios Entre as ações, a concessionária destaca o baixo índice de perdas Trabalho desenvolvido ao longo do período de concessão nos últimos 19 anos Desde 1995, foram investidos 260 milhões de reais Sendo 110 milhões em água A cidade saiu de 48% de perdas em 1995 para 15% índice atual E com baixo índice de perdas, a cidade alivia a pressão dos mananciais com uma captação menor Diariamente, equipes especializadas identificam vazamentos por intermédio de tecnologia avançada E realizam os reparos necessários É fundamental para que a gente identifique com precisão aonde que fica o vazamento A partir do que você identifica o vazamento no ponto exato Você reduz muito o custo de asfalto, de terra, para reaterro Então a gente consegue abrir com precisão em cima deste vazamento O movimento Juntos pela Água foi criado com o objetivo de mobilizar a população Para a mudança de comportamento no consumo E foram atingidos resultados expressivos na economia Em agosto, mês do lançamento da campanha Foi economizado 1 bilhão de litros Quantidade suficiente para o abastecimento de 17 dias Foram reduzidos 9% em agosto, 13% em setembro, 9% em outubro e quase 20% em novembro Ter uma reserva própria foi a terceira e grande ação para o enfrentamento da crise hídrica em Limeira Já no primeiro semestre, o que era apenas para ser uma medida preventiva Não demorou para se tornar essencial e ser colocada em prática Foi quando a Odebrecht Ambiental fez uma parceria com os proprietários dessa pequena hidrelétrica Assalto do Lobo e transformou toda essa quantidade de água que a gente está vendo Na reserva para o município de Limeira em tempos de crise A gente tomou uma medida preventiva, a gente visualizou esse lago A gente conversou com a empresa E viu uma possibilidade, caso tenhamos falta d'água Esse reservatório é que minimamente vai atender a cidade por um mês Então foi nessa linha que a gente fez estudos, a gente fez batimetria A gente desenvolveu comercialmente com a empresa Porque ele está sendo indenizado por essa paralisação da atividade dele Isso tudo foi sendo conduzido, conduzido No dia 11 de agosto, com a situação do Rio de Aguaria A situação que estava, a gente pediu que ele parasse Aí nós fechamos o nosso acordo comercial, assinamos um contrato E no dia 11 ele parou No dia 11 esse lago começou a encher E até a primeira quinzena de setembro ele encheu Transbordando, gerando aquele excedente Que é o que a gente trabalhou até o dia 20 de outubro Quando aquela água do Jaguari lá não servia mais Para ser misturada com essa água e ser tratada Então a partir daí a gente começou a usar essa reserva técnica Foi usada essa reserva por um período somente ela Depois pouca chuva aconteceu E a gente voltou a utilizar um pouco do Jaguari Em meados de novembro, uma chuva abençoada Tornou possível que esse lago voltasse a encher E virasse reserva novamente De lá para cá ele não foi mais utilizado Porque não houve necessidade Mas se essa medida preventiva não tivesse sido tomada As consequências para o município de Limeira Seriam como em tantas outras cidades Teria faltado água A gente teria desabastecimento, racionamento na cidade Pela falta de água aqui no Manancial Foi uma medida acertada, afirmou o diretor Mas que não teria sido suficiente Não fosse o conjunto das ações tomadas ao longo do ano Para quem trabalha há tantos anos na gestão de água Não há dúvidas em dizer que este foi um ano determinante De crise e de muitas lições para o futuro Eu acho que tem antes de 2014 e tem depois de 2014 O que a gente está fazendo então? A gente está estudando alternativas de reservatórios na Bacia do Pinhal Que é uma bacia que está sob gestão do município É mais fácil conseguir as coisas Então a gente vai desenvolver projetos para fazer reservatórios Sempre observando a capacidade de água que a bacia tem de produzir Que não adianta você fazer um reservatório muito grande E essa bacia não ser capaz de encher esse lago Então é um investimento desnecessário Então agora a gente está nessa fase de estudos Desses reservatórios que é uma opção para o futuro E assim como a água Não dá também para desperdiçar a crise Entender que mesmo com a maior reserva de água em estado líquido do mundo É preciso, acima de tudo, aprender a gerir bem esse recurso Lembrar que tudo está ligado ao ambiente Uma lição que 2014 nos dá A seguir vamos rever mês a mês Todos os fatos que também marcaram o ano em Limeira e região Foi o ano da Copa do Mundo no Brasil Das eleições para deputados, governadores e presidente Das explosões a caixas eletrônicos, dos ônibus queimados E tantos outros assuntos que nós iremos acompanhar a seguir Nós voltamos em instantes Retrospectiva 2014 Apoio Cultural O Debreche Ambiental Retrospectiva 2014 Apoio Cultural O Debreche Ambiental Estamos de volta para falar sobre os primeiros meses deste ano que se despede E já no início de 2014 Vivenciamos denúncias e investigações contra a atual administração Como no caso dos supersalários Possíveis fraudes em licitações Despejo da própria prefeitura Foram nos primeiros meses do ano também Que acompanhamos estarecidos a uma onda de violência Assaltos, explosões a caixas eletrônicos E pior, incêndios, vandalismo E muitas, muitas brigas em escolas A partir de agora nós vamos rever o que foi notícia nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril O primeiro mês do ano foi um dos mais violentos em Limeira Com casos de grande repercussão Um deles, o primeiro homicídio de 2014 O corpo de um homem de 50 anos encontrado na zona rural de Limeira E dias depois identificado como sendo do secretário de educação de Sumaré Emílio Coelho Augusto tinha 47 anos E foi diretor pedagógico e secretário municipal de educação em Sumaré de 2010 até 2012 Depois de marcar um encontro com um amigo em um restaurante, ele desapareceu O carro em que ele estava foi encontrado em Americana Com as rodas sujas de barro e marcas de pegadas dentro do veículo O que sinaliza que outra pessoa esteve no carro O que fez a polícia trabalhar com a hipótese de homicídio Um assalto a uma casa no Jardim Santo André também comoveu a cidade Bandidos atiraram no dono que estava no banho ao assaltar a residência E ele ficou tetraplégico Tinha muito dinheiro na casa Aí a vítima foi praticamente torturada E acabou entregando onde estava o dinheiro Alguns pertences, joias Foi levado um monte de coisa Foi um mês também de novas denúncias de possível superfaturamento na merenda Durante os meses de julho a outubro de 2013 Os preços de 58 itens usados na merenda escolar de Limeira E comprados pela prefeitura de fornecedores de toda a região Foram comparados com preços dos mesmos produtos praticados por quatro supermercados da cidade O resultado desse levantamento foi encaminhado para a prefeitura E aponta uma série de indícios de irregularidades E já de investigações contra o atual governo Como um possível pagamento irregular para a realização deste curso de professores Foi o mês também que a justiça mandou que a prefeitura parasse de pagar os chamados super salários A alguns secretários E devolvesse o que foi pago a mais aos cofres públicos No texto da decisão, o juiz desaprova o pagamento a secretários de valores que ultrapassem o salário do próprio prefeito O que é determinado por lei federal Começamos o mês de fevereiro com uma constatação antiga e de desperdício de dinheiro público Enquanto municípios vizinhos se organizam e se unem em torno da construção de um aeroporto regional Cerca de 13 milhões já investidos no novo aeroporto de Limeira se perdem Já que o local passou o ano completamente abandonado Fevereiro foi um festival de furtos a caixas eletrônicos com o principal alvo em frente à Câmara Municipal Segundo a polícia, quatro homens teriam sido os responsáveis por explodir a máquina e fugir com todo o dinheiro E até a carro forte Um bandido morreu durante o tiroteio após um assalto a este carro forte em uma agência bancária no centro de Engenheiro Coelho Pelo menos dez homens armados e encapuzados participaram do roubo ao carro forte Eles conseguiram levar parte do dinheiro O helicóptero Águia da PM de Piracicaba deu apoio Mas os ladrões abandonaram os veículos em uma estrada que liga a cidade a Conchal E conseguiram fugir Em Cordeirópolis foi o mês da falta d'água A gente não fazia as coisas, não tem água Sempre foi assim Agora que está seco, está pior ainda, né? Foi o mês em que a polícia encontrou 57 quilos de maconha no bairro Abílio Pedro Que este motorista perdeu o controle do veículo e avançou sobre o ponto de ônibus na Carlos Gomes Quem estava na linha 11B da aviação limeirense tomou um susto Este ônibus do sistema integrado de transportes estava no início da rua Carlos Gomes Quando causou um acidente O veículo ficou inclinado ao parar neste ponto de ônibus Que fica em frente ao pátio Limeira Shopping E coligiu com a estrutura do abrigo Fevereiro de ficar milionário Na vizinha Santa Bárbara Vive ainda no anonimato O homem que acertou sozinho as seis dezenas da mega cena E ganhou nada mais, nada menos Que 111 milhões de reais O mês também de cenas absurdas como esta Um momento em que vândalos atearam fogo na janela de uma escola do Jardim do Lago Mais uma atitude inconsequente diante de uma série de outros incêndios Ocorridos também na cidade e que podem ter sido criminosos De acordo com testemunhas O fogo começou depois que o material incendiado foi jogado pelo lado de fora da janela Apesar do susto, ninguém se feriu Março, o mês do carnaval Fiasco em Limeira O mês em que escolas desistiram de participar por falta de verbas E que o trio elétrico ganhou mais atenção do que uma passista na avenida Uma denúncia de superfaturamento na contratação foi parar no Ministério Público O parecer da controladoria geral concluiu que o valor contratado Estaria acima da média de preços cotados pela Secretaria da Cultura Que foi a responsável pelo carnaval de Limeira O trio elétrico e o carro de som foram locados da empresa Piaf Produções Por R$ 199.300 Dias depois, o despejo na prefeitura Uma ação já esperada Mas muito pouco foi feito para evitar que o terreno utilizado como estacionamento Nos fundos do passo fosse alvo deste despejo Uma vergonha, já que foram necessários oficiais de justiça retirando carros e tudo que estivesse na área R$ 7 milhões era a dívida estimada pelo município Com os aluguéis e pendências que não foram pagos à Companhia Prada, a dona do local Esta ação de hoje é o resultado de um pedido de despejo Feito pela Companhia Prada no ano de 2008 Quando na época apenas uma parte da área foi desapropriada Quase 200 quilos de maconha foram atirados em uma propriedade rural A droga estava no meio de uma plantação de milho E foi localizada em uma propriedade rural no bairro Lagoa Nova Quando a polícia abriu os pacotes encontrou 179 quilos de maconha A polícia suspeita que ela foi jogada de um avião Um motorista bêbado invadiu uma casa e atropelou a avó e neto que estavam deitados em um colchão O motorista, de acordo com a polícia, visivelmente embriagado, estava em alta velocidade Perdeu o controle do veículo, bateu na lixeira, na calçada Arrombou o portão, bateu no carro que estava na garagem e atropelou a avó e neto A criança tem 7 anos O carro passou por cima das pernas da mulher, que foi levada para a santa casa O motorista embriagado foi detido Foi o mês deste grave acidente na Anhanguera Entre ônibus e caminhão que deixou várias pessoas feridas 41 pessoas estavam no ônibus Três tiveram ferimentos mais sérios Essa passageira machucou o rosto Esse senhor, a perna Todos os outros passageiros tiveram ferimentos leves Foi o mês ainda da aprovação na Câmara do Dia do Alpinista Projeto polêmico do vereador Aloysio de Andrade Que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara E cria o Dia do Alpinista Para ser comemorado em 10 de março de cada ano Desta bizarrice Camundongos em uma correspondência interceptada pela guarda E que a Wiener cumpriu um castigo Os portões ficaram fechados e as arquibancadas assim vazias Porque o time de Limeira foi punido Depois de uma confusão em partida contra Bauru No fim do jogo, alguns torcedores agrediram o juiz E além deste, outros dois jogos serão assim Sem torcida O portão está fechado, mas a garganta ninguém fecha E a torcida da Wienfernais, a torcida do Basquete Limeira Está presente e a gente vai fazer o que pode Abril começou com mais uma ousadia de bandidos E um novo assalto a carro forte Desta vez na rodovia dos Bandeirantes O vigilante sequestrado é o chefe da equipe As primeiras informações da polícia De que a esposa dele, que está grávida E um filho menor de idade Foram levados ao cativeiro Onde ficaram presos por cerca de 15 horas Ainda não se sabe o valor levado pelos criminosos Teve mais casos de violência na escola A professora foi agredida por mãe de aluna Durante uma reunião de pais Os hematomas visíveis estavam no pescoço e no peito Na região do tórax também havia marcas Segundo a professora, a agressão aconteceu dentro desta escola Que fica aqui no bairro Abílio Pedro Espero a ajuda do poder público Porque chegou no limite Gente, a gente já está apanhando na cara E não só os professores O caso desta aluna do Castelo Branco Ganhou repercussão nacional Ela foi espancada Teve os cabelos cortados E duas adolescentes chegaram a ser apreendidas A adolescente estaria voltando do intervalo Quando foi atacada no corredor Bateu o sinal, estava entrando para a sala Do jeito que eu cheguei no corredor Ela já veio dando um soco na minha cara Grudou um monte de menina em mim Me derrubou no chão Começaram a cortar meu cabelo E ninguém se parava Dias depois, nova agressão na escola Dom Idilio As marcas na pele já sumiram Ficou apenas esta no joelho Veio para cima, grudou no meu cabelo Jogou eu e começou a chutar Batendo na minha cabeça Comecei a chorar Tenho medo de acontecer de novo Acidentes de ônibus O acidente aconteceu na rua Hermínio Soler No bairro Novo Horizonte A colisão entre um ônibus e uma motocicleta Deixou ferida esta jovem Que estava na garupa Depois de bater na lateral do ônibus O motociclista fugiu do local Sem esperar para o socorro A chegada de médicos cubanos à Limeira O município trabalhará com 70% de cobertura Com a chegada destes profissionais Nossa expectativa aqui no Brasil É trabalhar para melhorar o trabalho A saúde do povo brasileiro em Limeira Vinda de ministro Dilma Rousseff viria à cidade Mas por conta de outros compromissos Foi representada pelo ministro do desenvolvimento agrário Miguel Rosseto do PT Prisão de um advogado suspeito De planejar atentados contra autoridades E juízes do município O advogado preso, Cássio Zadade Está em uma cela separada Aqui na delegacia seccional de Limeira A acusação é sobre o possível envolvimento De Cássio Zadade No planejamento de homicídio Contra um promotor da cidade E também sobre ameaças A autoridades e jornalistas de Limeira Por meio de e-mails anônimos Eles pegaram alguns e-mails falsos Forjados Como se eu estivesse querendo assassinar O promotor Bevilá Qualquer mentira E agora estou sendo preso Por combater a corrupção na cidade de Limeira Teve ainda a solidariedade E a moda de doar cabelo Para a campanha de auxílio Às vítimas com câncer Um vídeo do projeto Cabela Alegria Mostra esta criança De 5 anos Recebendo a peruca das voluntárias Em São Paulo Você gostou? Muito! Quanto? 100% 100% Qualquer pessoa pode proporcionar Essa alegria aos pacientes com câncer Os 13 centímetros que foi tirado No meu cabelo É muito pouco Parte da alegria Que eu vou poder proporcionar Para essas crianças Lindo, né? Sim! Olha, manda um beijo Para as meninas que fizeram A peruquinha para ti No próximo bloco Tem Copa do Mundo no Brasil Um vexame histórico Que encerrou nossa participação No Mundial Com aqueles inesquecíveis 7 a 1 para a Alemanha Mas por aqui Teve alegria no futebol Teve o acesso do Independente Para a Série A2 Teve comemoração Pelos 170 anos da Câmara Teve cidade Respirando teatro Nas ruas Alguns dos assuntos Que nós vamos acompanhar Depois do intervalo Sai daí! Retrospectiva 2014 Apoio Cultural Odebreche Ambiental Retrospectiva 2014 Apoio Cultural Odebreche Ambiental Era a nossa vez Do país do futebol Ter uma Copa de Futebol A alegria veio dos quatro cantos do país E também aqui na região Ajudamos a fazer a festa Só quem não ajudou Foi a seleção Dentro de campo Quem vai conseguir esquecer Este 7 a 1? Acho que ninguém Mas a Copa É só um dos assuntos Que estão em nossa seleção De notícias Para os meses De maio, junho, julho E agosto Mais um acidente Envolvendo ônibus Foi registrado No início de maio Foi no Odécio Degã Um coletivo Da aviação limeirense E uma moto Segundo relatos Dos passageiros Ele teria feito A curva muito fechada E invadiu O sentido contrário O rapaz veio de lá E entrou ali Na mão do ônibus Se ele tivesse ido reto Não se apavorado Não tinha acontecido isso Porque o motorista Tirou o ônibus Ele bateu no ônibus Ele bateu no ônibus E foi um festival Também de ônibus Depredados E preocupação De motoristas E cobradores Também houve campanha Para evitar cenas Como esta Esse jovem Começou a carona Na avenida Santa Bárbara E seguiu um longo Percurso agarrado A lateral do ônibus Até que percebeu A nossa equipe E desistiu Quem pega a rabeira Não consegue ter Essa dimensão Do perigo que corre Não tem muito sentido É uma prática Que não tem muito sentido De acontecer Um incêndio Em uma escola Voltou a ser registrado E destruiu Vários ambientes Da escola estadual Irmã Maria Gertrudes Cardoso Rebelo No bairro Nossa Senhora das Dois O fogo atingiu Almoxarifado Parte da sala de informática Do banheiro feminino Meio chato De saber que a gente Não vai poder estar Aprendendo Não vai poder estudar Portões fechados E as de recado Dos senhores pais Não haverá aula hoje A direção E o mês de maio Foi um mês importante Para o esporte limeirense Enquanto a equipe de basquete Se despedia Da Liga Nacional Ao ser derrotada Pela equipe de Mogi das Cruzes Nos segundos Finais da partida O torcedor do Independente Comemorava muito Com essa vitória A torcida E o time do Independente Comemoram não só A vitória no derby Mas sim um feito histórico Jogando no Pradão Fez história Venceu o arquirrival Internacional Garantiu acesso Para a segunda divisão Do campeonato paulista Do ano que vem E pela primeira vez Vai jogar em uma divisão Acima da Inter Essa diretoria jovem Começou no passado A gente traçou um plano E deu certo Estamos na 2 2 agora Empresas que operam O transporte coletivo De Limeira Voltaram a ser assunto Em junho Com um aumento De 15% No subsídio Ou seja Mais ajuda financeira Vinda da prefeitura A gente fez os cálculos De quanto ficou a tarifa Para daí a gente Tomar a decisão Se reajustaria ou não O repasse Que era de cerca De 480 mil reais Por mês Foi para 750 Ainda assim Houve reajuste de tarifa No mês de junho Um susto Para o ex-vereador Ex-presidente da Câmara E ex-secretário de saúde Do município O médico Raul Nilson Filho Ele foi para a UTI Depois de sofrer Uma parada cardíaca E se recuperou Nos meses seguintes Ele foi submetido A uma trombólise química Que é O uso de uma medicação Para dissolver O trombo Da artéria coronária O vereador José Roberto Bernardo Fez uma nova denúncia Ao Ministério Público Para apurar Um suposto superfaturamento Na compra De 25 mil ovos De Páscoa Para alunos Da rede municipal O parlamentar Ainda fez outros apontamentos Como a composição Do chocolate Que segundo ele A prefeitura garante Não ter gordura trans Mas que a própria Embalagem do ovo Fornecido às crianças Informa a presença De gordura Teve greve longa De funcionários Da Unicamp A categoria Pede reajuste De 6% Para repor A inflação Do período E de 4% De aumento real Que totaliza Um aumento salarial De 10% A reitoria Da universidade Anunciou aos servidores Que a instituição Passa por crise financeira Mas os funcionários Não aceitaram Esta versão Uma tragédia Em família Criança De pouco mais de um ano Perdeu a vida Engasgada Com um pedaço De carne O pai da criança A criança abalado Com a situação Comentou que Gabriele Era uma menina saudável Não tinha problemas De saúde Nem dificuldades Para se alimentar Ela era saudável Nunca apresentou Nem sinal nenhum De problema De saúde Nada Quando eu comia Voltava Nunca aconteceu isso A criança A criança Era uma maravilha Para a gente E Copa do Mundo No Brasil Começou a ganhar As ruas Muitos bairros Capricharam Na decoração E vale tudo Para chamar atenção Bandeiras Apitos Adesivos E claro Tinta Até as calçadas Ficaram com as cores Do Brasil Bacana É gostoso Participar Faz parte Da Copa Também A gente Pinta a rua As bandeirinhas Aqui é uma rua unida Todo mundo reuniu Ajudou na parte financeira Na mão de obra E está aqui Todo mundo junto No fim de junho O primeiro sufoco Para vencer o Chile Nos pênaltis Foi muito sofrido Mas valeu a pena Que até matou Um torcedor Do coração No Mineirão Muito difícil Para caramba Nunca ouvi Coisa assim Muito difícil Mas ganhou Passamos Mas não Para muito longe Julho Julho Foi o mês Da vergonha histórica Para o país Do futebol Com Copa do Mundo No país Do futebol Acompanhamos A vexatória Derrota A lavada A goleada De 7 a 11 No bairro Dos Pires Onde por incrível Que pareça Teve festa Dos alemães Limeirenses Alemanha é um time Muito mais Posse de bola Mais toque de bola Mais centrado Toca a camisa dela Mas É difícil Sabe Mas no resto Mas no resto do país E do mundo Um mês Para ser esquecido Se jogasse E perdesse Com garra É uma coisa Agora perder Do jeito que foi É lastimável Sentimento de perda Muito grande O Brasil Se mostrou Se mostrou Pequeno E no ano Dezenas De explosões A caixas eletrônicos Em Limeira E região Após estourar Um caixa eletrônico De uma agência bancária Em Iracemápolis Uma quadrilha Conseguiu fugir Com o dinheiro Muito estilácio Muito vidro E o pessoal Assustado Nas imediações Dos moradores Mas desta vez Uma operação Bem sucedida Da PM Encontrou os criminosos E conseguiu Prender Seis dos sete Envolvidos Foi encontrado Arma longa Dinheiro Dinheiro sujo De tinta E também Explosivos E balaclava Muito se falou Também Nos semáforos Da rotatória Próxima ao terminal Urbano de ônibus Foi um festival De batidas Até que os motoristas Pudessem se acostumar Com a medida É meio confuso ainda A gente está achando Meio estranho Esse sistema Tomara que melhore Acredito que deva melhorar Porque tem horas Que a gente tem pressa Quem sabe com o semáforo A gente vai controlar Esse horário da gente Julho também foi o mês De mais uma cena De violência Em família em Limeira Para tentar defender A mãe Dos problemas com drogas Um irmão Atirou no próprio irmão No parque Abílio Pedro Ele estava dormindo No momento Em que os guardas Entraram no quarto Autorizados pela própria mãe Estou arrependido não Não está arrependido? Estou não A arma Ele escondeu na casa Da namorada Também no parque Abílio Pedro Segundo ela Em primeiro momento Ela falou que a arma Não estava pela residência E aí depois De conversar bastante com ela Ela começou a chorar Bastante nervosa E aí depois Ela abriu o jogo E as comemorações Pelos 170 anos Da Câmara de Limeira Foram vários eventos E festividades Que ajudaram a população A resgatar um pouco Da história do Legislativo Desde as várias mudanças De prédios Personalidades E embates políticos Em 24 de fevereiro De 2012 Os vereadores Caçaram então O primeiro prefeito Da história da cidade O nome dele Silvio Félix Agosto começou Com mais um Dos tantos acidentes Registrados na Limeira Mojimirim Segundo a polícia Rodoviária O motorista desse carro Tentou ultrapassar Na pista contrária E bateu de frente Com um caminhão Registramos também Este incêndio De grandes proporções Na rodovia Limeira Cosmópolis O que começou Com uma queimada A vegetação Logo se alastrou E chegou a um barracão De material reciclável Foi o mês do rodeio Com animais cancelado Em Limeira A ação foi movida Por uma associação De proteção aos animais Da cidade de Santo André Contra o Clube dos Cavaleiros Que na época Organizava a festa Da estreia da Winner Basquete No paulista Chegando a final Conquistando o vice-campeonato E teve ainda A participação inédita No sul-americano Vestimos Estarrecidos a este crime Bárbaro No Jardim Piratininga Um idoso Cego Foi morto Por um bandido Dentro da casa dele Durante um assalto No velório Parentes e amigos Ainda tentavam entender A motivação Para tamanha crueldade Mexeu com todo mundo Ele tinha saúde A saúde Forte E tal Depois de repente Entrou um vagabundo Na casa dele Assalta ele E mata ele Uma nova denúncia Contra o atual governo Foi parar no Ministério Público A forma como repasse As empresas de ônibus Está sendo feita Gerou questionamentos Do vereador José Roberto Bernardo O decreto Estabelece Que o valor Será calculado De acordo Com o número De passageiros Pagantes Transportados Pelo sistema No mês anterior O que foi constatado Porém É que durante Os últimos meses O repasse Teria sido feito De acordo Com o número Total de passageiros Incluindo também Os que tem gratuidade Mais explosões A caixas eletrônicos Em Cordeirópolis Os policiais Teriam constatado Que tratava-se De homens Que estariam Preparando O local Para que a agência Que possui Caixas eletrônicos Fosse assaltada E foi o mês Que vários grupos Invadiram As ruas de Limeira No Festival Nacional de Teatro Dos 15 espetáculos Do Festival Nacional de Teatro Quatro acontecem assim No meio Das praças Da cidade A diferença É que se nos palcos As luzes do teatro Ajudam a dar vida Na peça Aqui fora Quem ilumina É o sol A seguir Vamos relembrar A disputa De ânimos Exaltados Não apenas Para os candidatos A presidente Eleitores Também travaram Uma disputa A parte E o limerense Também foi As urnas Para eleger Um deputado Federal Representando A cidade A política É um dos assuntos Que nós vamos ver A seguir Então saia daí Nosso intervalo É rápido Retrospectiva 2014 Apoio Cultural Odebreche Ambiental Retrospectiva 2014 Apoio Cultural Odebreche Ambiental Um país dividido Na política Como há tempos Não se via A menor diferença Na eleição Para presidente De todos os tempos Dilma Rousseff Foi eleita Para comandar O país Por mais quatro anos E elegemos também Depois de muitos anos Um deputado federal O segundo semestre Foi marcado Novamente Por muitas explosões A caixas eletrônicos Cenas que vamos rever Em mais um resumo Agora dos meses De setembro Outubro Novembro E dezembro Setembro Eram ao menos Eram ao menos Nove homens armados Dois deles Entraram na agência Para efetuar o crime E os outros Teriam ficado Aqui do lado de fora Exibindo metralhadoras Acompanhamos Estavam investigando Um caso De um roubo A um sítio Aqui dessa região Quando sentiram Um mau cheiro E foram atraídos Para esse sítio Que estava abandonado Foi então Que o corpo Foi encontrado Nesse poço Que tinha 30 metros De profundidade Após a localização Do corpo O poço Foi fechado Pela equipe Na zona rural De Arthur Nogueira Uma daquelas Histórias Inacreditáveis Duas crianças Abandonadas Uma conseguiu Chegar até Uma propriedade E um bebê De poucos meses De vida Estava numa Estrada de terra A mãe das crianças Foi morta E a suspeita É que tenha sido Pelo pai delas Tatiana e Turbiane Chaves De 20 anos Foi identificada Como mãe das crianças Encontradas pela Guarda Municipal De Arthur Nogueira O suspeito Foi ouvido Na madrugada Pela Polícia Civil De Arthur Nogueira Ele negou O envolvimento No caso Uma ocorrência difícil Porque você vê Duas crianças A esse ponto Dois seres Indefesos E abandonados No meio do mato Setembro O governo do estado Anunciou que Limeira Terá realmente Uma faculdade De medicina Passo agora A escolher Qual instituição De ensino Vai receber O curso De medicina As universidades Vão poder Se candidatar No MEC E a previsão É que as aulas Comecem Em no máximo Dois anos E teve o sim De todos Esses casais Na cerimônia Realizada No ginásio Volucato Que reuniu 34 casais E dezenas De convidados Os casais Oficializaram Com direito A tudo O que pede A tradição As suas uniões Que tremendo É chorei Um sonho Espero que Dure eternamente Outubro Outubro Foi o mês Das eleições Uma das mais disputadas E que dividiu o país Em PT e PSDB Depois de muitos anos Sem representante Limeira elegeu Miguel Lombardi Deputado Federal Graças ao apoio Da população De Limeira Conseguimos vencer Ele procura Nos ajudar Da melhor forma Possível Agora Aguardar E honre O que ele prometeu Mário Botion Não conseguiu Vaga na Assembleia Legislativa Do Estado Por 92 votos Muita gente Até ficou triste Uma pena E mais um Prejuízo Milionário O alvo Desta vez Caixas Eletrônicos Do Banco Mercantil Nunca vi um assalto Realmente Não foi Foi muito fácil Um choque Eles entraram Com armas longas Provavelmente Calibre 12 E fuzil Demorou quase um ano Depois do incêndio Mas foram retirados Em outubro Os destroços Do monumento Totalmente destruído E ainda sem nenhum culpado Apontado Nas investigações A obra custou Um milhão e quinhentos mil reais Aos cofres públicos Mas foi pouco visitada Pela população Isso porque O moinho foi construído Nesta área particular Que fica aqui Na rodovia Que liga Limeira A Iracemápolis Após a retirada Dos destroços A área deve ser Devolvida aos proprietários E os destroços Do moinho Serão encaminhados Ao horto florestal A cidade A cidade Enfim ganhou um poupatempo Estadual São 79 funcionários Que estão à disposição Do cidadão Para prestar serviços Como os da carteira De identidade E os atendimentos Do novo Detran São Paulo Que contam com mais De 15 procedimentos Um dos melhores serviços Do governo Estado de São Paulo Para a população E ganhou algo Que não esperava E não acontecia Há 30 anos Um caso De raiva animal Na zona rural Para confirmar A suspeita O bezerro Precisou ser sacrificado O vírus Foi encontrado No cérebro Do animal Após a análise De um instituto De São Paulo A infecção Aconteceu Após uma mordida De morcego Teve ainda Este grave acidente Na rodovia Washington Luiz Perto de Santa Getrudes Que chocou a todos Sete estudantes Que viajavam Para São Paulo Se feriram E o motorista Morreu O ônibus Transportava estudantes Saiu da cidade De José Bonifácio E seguia para São Paulo Para irem na Bienal Por volta das 5h20 Da manhã Colidiu com um caminhão Que carregava farelo de soja Três janelas Foram retiradas Para socorrer os passageiros 16 ficaram feridos Entre estudantes E professores O motorista do ônibus Ficou preso Às ferragens Foi levado Em estado gravíssimo Para o pronto-socorro De Rio Claro E morreu horas depois Quase no fim do ano E mais um susto Para passageiros Que estavam em um ônibus Da rápido sudeste Que foi atingido Por uma van Na rua Tiradentes Oito pessoas Se feriram E precisaram De socorro No local O ônibus Estava transitando Pela sua faixa Na sua preferencial E o motorista De uma van Não respeitou A sinalização E interceptou A frente do ônibus Falamos várias vezes Da obra De contenção De enchentes Sob o tiro De guerra O famoso Piscinão A conclusão Da obra Está prevista Para julho De 2016 O projeto Prevê a instalação De uma tubulação Capaz de acumular água Da chuva Em um reservatório No tiro de guerra Da inauguração Do novo zoológico O novo zoológico Tem 40 mil metros quadrados E 200 animais Abrigados A maior parte deles Vítima da ação Do homem Na ala dos felinos A grande novidade É a onça preta Negão Como é chamado Nasceu em 2010 Quando o antigo zoológico Havia acabado De ser fechado Ou seja Esta é a primeira vez Que ele é visto Pelo público E explodiram Dois caixas eletrônicos Do atacadão Os indivíduos Teriam entrado Neste estabelecimento Quando um dos seguranças Do local Foi abrir O portão Para um funcionário O local Ficou bastante destruído Era possível Ver muito vidro Pelo chão Da porta Que foi arrebentada Mas nada Foi tão curioso Em 2014 Quanto este caso Uma dona de casa Acumuladora Que teve a casa limpa Depois de uma Autorização judicial Os materiais Totalizaram 100 toneladas E foram necessários 44 caminhões Para transportar Tudo Até o aterro No município E novembro Foi o mês Onde dois ônibus Foram incendiados Em Limeira Atos de vandalismo E ainda 100 responsáveis Apontados Um destes veículos Foi totalmente destruído No Santa Eulália Segundo relatos Do motorista Três jovens Se aproximaram Em um dos pontos E mandaram Um funcionário Parar o ônibus Eles também ordenaram Que todos os passageiros Descessem Antes de incendiar O veículo E dez dias depois Um novo ataque No Antônio Simonetti O crime ocorreu Por volta das nove e meia Da noite Na avenida Dom Tarciso do Amaral Uma das mais Movimentadas do bairro Segundo a polícia Duas mulheres Participaram do crime Elas ficaram aqui Neste ponto de ônibus E deram sinal De parada Para o motorista Assim que o veículo Estacionou Dois homens Encapuzados Entraram com gasolina E atiaram fogo No coletivo As pessoas aí Não tem o direito De fazer isso Nunca tinha presenciado Uma cena dessa Novembro também foi o mês De festejar O aniversário Da Jornal FM Em grande estilo Grande festa No Pradão lotado Para assistir Aos principais nomes Da música brasileira Se tu aguentas Descobre o meu talento Pode chegar e não para Para moradores de Americana Dezembro também foi o mês De eleições Só que para prefeito E vice Uma nova eleição Definiu o empresário Omar Najar Como o novo prefeito De Americana Com aproximadamente 91 mil votos Para essa manifestação Pacífica dos direitos Dos servidores A cidade viveu No último mês do ano Um caos O atual prefeito Interino Teve apenas 6% Dos votos Atrasou o pagamento Dos servidores Que paralisaram os trabalhos Em vários setores Fizeram passeatas E protestos Ei, eu vou trabalhar Sem receber não dá Estão tudo sem receber Está muito caótica a situação A situação é precária Não caiu nada na conta A situação está grave mesmo Muito falado durante todo o ano O projeto de lei de Paulo Adich Que empurra para a população Uma taxa que irá custear Os serviços de iluminação Pública Não foi votado Por causa de uma manobra Política do executivo E o assunto Ficou para 2015 Dezembro foi o mês também De duas tragédias Em menos de 24 horas Em Limeira Quando um jovem Foi atropelado Em uma bicicleta E morreu no bairro dos Pires Um jovem De 19 anos Andava Segundo a polícia Na contramão Da via Martim Lutero No bairro dos Pires Quando foi atingido Por este carro O SAMU tentou Prestar socorro Mas ele morreu No local Que é bastante escuro No trecho Não há nenhum Poste de iluminação E a outra vítima fatal Foi uma criança De apenas 8 anos Atingida por um ônibus No Santa Eulália Andava de bicicleta Atrás de uma pipa Quando foi atingido Por este ônibus Do transporte público Da aviação Rápido Sudeste Mais violência Em plena luz do dia Uma enfermeira Foi morta Com quatro tiros Na rua Maranhão Depois de um possível Assalto Três disparos Atingiram a cabeça E um pegou No abdômen Não houve a confirmação Se ela reagiu Ou não Ao assalto E o que dizer Destas cenas Chocaram Cordeirópolis E quem teve acesso A este vídeo Servidores maltratando E matando Com crueldade Pássaros Durante o expediente Eles foram afastados Dos cargos Uma pouca vergonha Falta um pouco de amor Não pode nunca fazer isso Uma crueldade E o ano se despede Também em Limeira Com a mudança Na presidência da Câmara Ronei Martins Dará lugar A Nilton Santos Que venceu O candidato Indicado pelo prefeito Raul Nilson Filho Se despede Com apresentações natalinas Tradicional cantarta de Natal No edifício Prada Celebrando Mais um ano Que se despede E esses foram os fatos Que marcaram o ano E as imagens inesquecíveis De 2014 E que o próximo ano Seja repleto De boas notícias Nós da TV Jornal Desejamos um excelente 2015 pra você Um ótimo 2015 E a gente se vê Legenda Adriana Zanotto TV Jornal Apresentou Retrospectiva 2014 Apoio cultural O Debreche Ambiental O Debreche Ambiental O Debreche Ambiental O Debreche Ambiental